Olá, sejam bem-vindos aqui em casa. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês que já é junho, mês do frio aqui no sul e também mais um mês de desafio literário aqui do canal. Não tá sabendo que desafio é esse? Eu vou deixar linkado aqui sobre esse desafio literário e na descrição do vídeo vai ter todos os desafios feitos até agora, né? E eu confesso para vocês que eu ainda estou pendente no meu desafio de abril, que era ler um livro indicado por alguém. Mas olha, falta pouquinho, só que eu fui pegar logo um livro, foram me indicar, né pai? Logo um livro de 485 páginas e eu tenho dedicado apenas o tempo de leitura que eu tenho no ônibus, que é 15 minutos por dia. É pouco tempo, mas eu tenho lido todos os dias e esse desafio então tá pendente desde abril e aí em seguida eu tenho o de maio, que eu ainda não li, que é o escaravelho do diabo, que era ler um desafio da série Vagalume, uma série que fez muito sucesso, né? Para quem foi adolescente na década de 80 e 90, com certeza vai lembrar dessa série que até hoje faz muito sucesso entre os jovens. E para esse mês de junho, como eu tô com essas pendências literárias aí, eu não quis pensar em nada muito desafiador para não ficar muito acumulado, porque daqui a pouco vai chegar em agosto e ainda tô com leituras pendentes. Então o que eu pensei? Numa leitura que fosse fácil, que fosse gostosa e que não fosse tão densa. Então a proposta para esse mês de junho é ler um conto, apenas um conto, do grande escritor Machado de Assis. Eu não tive, quando estava no ensino médio, nenhum incentivo por parte de professores com as leituras clássicas. Então as poucas leituras que eu fiz da literatura clássica brasileira foram depois de adulta. E Machado de Assis, eu comecei a ler ano passado, Dom Casmurro, lia, parava, lia, parava porque eu tava em casa, então tudo tinha muitas outras coisas por fazer. E aí quando eu me peguei a terminar de ler Dom Casmurro, eu aproveitei para assistir uma série, uma minissérie que a Globo fez há muitos anos atrás, que tem disponível os capítulos no YouTube, eu fiquei completamente apaixonada pela história, por Machado de Assis, enfim, pela série. E aí partiu já, pensei nos contos dele porque O Alienista, que vai ser o conto que eu vou ler, é um conto que eu já quero ler há bastante tempo, mas sempre vou deixando para o fim da lista dos desejos, enfim. Então nesse mês de junho eu pretendo terminar o desafio de abril, ler o de maio e por fim ler o conto O Alienista. E falando em lista de desejos, junho é também o mês do meu aniversário e eu sou muito cara de pau quando se trata de livros. Sabe o que eu fiz? Inspirada na lista que um professor de inglês maravilhoso, que eu fiz um curso, fez lá na Amazon. Um beijo, Fábio, obrigada por essa ideia incrível. Eu criei uma lista de desejos de livros que eu quero ter, sabe? Aquela coisa que tu fica olhando e babando, ah, esse livro, esse livro, e tem muita coisa de literatura infantil. Então é uma oportunidade única que você tem para me presentear. Olha que legal! Clica na lista, que vai estar aqui na descrição, escolhe um livro daquela lista ali, tem para todos os bolsos, e eu recebo em casa. Que oportunidade, né? Que cara de pau, né? Mas se tratando de livros, gente, eu adoro ganhar, comprar, receber. Nada me deixa mais feliz do que ganhar livros. Bom, deixando a cara de pau de lado agora, vou só relembrar os desafios feitos até aqui. Em janeiro foi um livro de suspense policial. Em fevereiro foi um livro de literatura juvenil. Em março foi um livro escrito por mulheres. Em abril, um livro que alguém te indicou. Em maio, um livro da coleção Vagalume. E agora, em junho, um conto do Machado de Assis. Inclusive, tem livros que reúnem dez contos. Não precisa ler todos. Leia um. O meu vai ser o alienista. Por hoje era isso. Um beijo para vocês. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo aqui em casa. Tchau! 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 E aí